Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvir-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vossas mãos me modelaram, me fizeram, fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis, onde me ver com alegria, pois nas palavras que dissestes, esperei. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vem a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem, eu, porém, meditarei vossos preceitos. Que se voltem para mim os que vos temem, e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Vosso amor, seja um consolo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Protegei-me, ó meu Deus, contra meus perseguidores. Libertai-me, ó meu Deus, e protegei-me contra os meus perseguidores. Libertai-me, ó meu Deus, e protegei-me contra os meus perseguidores. Libertai-me dos obreiros da maldade. Defendei-me desses homens sanguinários. Eis que ficam espreitando a minha vida. Poderosos armam tramas contra mim. Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime. Eles investem contra mim, sem eu ter culpa. Despertai e vinde logo ao meu encontro. Minha força é a voz que me dirijo, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Deus virá com seu amor ao meu encontro. E hei de ver meus inimigos humilhados. Eu, então, hei de cantar vosso poder. E de manhã celebrarei vossa bondade. Porque fostes para mim o meu abrigo, o meu refúgio no dia da aflição. Minha força, cantarei vossos louvores, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Protegem-me, ó meu Deus, contra meus perseguidores. Feliz o homem que por Deus é corrigido. Se ele fere, também cuida da ferida. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo. E arrasastes as nossas fileiras. Vós estáveis irado, voltai-vos. Abalastes, partistes a terra. Reparais suas brechas, pois tremem. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Aos fiéis um sinal indicastes, e os pusestes a salvo das flechas. Sejam livres os vossos amados. Sejam livres os vossos amados. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos. Sejam livres os vossos amados. Deus falou em seu santo lugar. Resultarei repartindo-se quem? E o vale em sucove direi. Na lá, manassés me pertencem. Efraim é o meu capacete. E Judá o meu cetro real. É Moab, minha bacia de banho. Sobre Edom eu porei meu calçado. Vencerei a nação firistéia. Quem me leva a cidade segura. E a Edom quem me vai conduzir. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo. E não mais conduzis nossas tropas. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens. Mas com Deus nós faremos proezas. E Ele vai esmagar o opressor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz o homem que por Deus é corrigido. Se ele fere, também cuida da ferida. Como por livre vontade vos desviaste de Deus, Deus, agora, voltando, buscai-o com zelo dez vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós, para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Amém. No Senhor se encontra toda graça. No Senhor copiosa redença. Amém. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora, com o mundo envolto em trevas, fostes elevado na cruz, como vítima inocente para a salvação de todos, concedei-nos sempre vossa luz, que nos guie para a vida eterna. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Amém.